Quanto tempo! Eita, nem me fala, amigo. Temos muitas coisas pra conversar, não temos? Rapaz, temos mesmo. Inclusive, eu quero falar um negócio sério com você agora, de verdade. Mas não vou te dar as câmeras. Cara, muitas coisas. Muitas coisas. Gente, foi só passar um meizinho fora. Não, não, ixi, rapaz, o negócio tá esquisito. Não tá esquisito? Tá esquisito. Mas se tá esquisito é porque não tá resolvido. Você, cara, eu vou te falar, mas eu vejo na tua cara aqui, ó. Não, amigo, tô falando sério. Rapaz, eu não sei o que eu falo, mas você... Eu não sei, eu queria entender, tá? Você ficou meio confusinho. É, ela ficou muito doida. Os dois ficou muito doido. Não é? E os dois ficou... Teve um medo aí, não teve? Olha, cara, eu nem sei o que misturou. Misturou muito, não foi? Não sei o que misturou. Vocês dormindo juntos. Deu uma misturada mesmo com amigos. Os caras mais amigos, parcerias. Eu acho que ela vem pra ir pra festa. Ai, velho, ó. Gente, eu sou a pessoa que filha. Agora atrapalhou um bocado, não foi com a menina? O que foi? Com as meninas. Ah, deu uma... Ficaram tudo com medo da Delane, foi? Eu fiquei, tem tudo medo. Mas aí, como é que é essa história com a Delane e tal? Não sei o que. Eu vou falar, minha amiga, velho. Pode ficar comigo, eu não tenho problema. Ai, não, mas não sei. Por que tal? Mal, vai me misturar agora. Vai me misturar. Você vai com tema sem vida. Eu queria não ir com tema, não. Rapaz. Você não me avisa que eu não ia de tema. Não, amiga, eu vou assim também, viu? Vou me arrumar. Então, deixa eu botar um bocado. Há uma coisa massa que eu acabei de ficar sabendo. Ontem, no Leilão Neymar, recadou 21 milhões de reais. E ele tinha dito que ia dar o dobro, que ia dar a mesma quantidade. Em vez desse dinheiro ir para a instituição dele, do Instituto Neymar, ele vai mandar tudo para o Rio Grande do Sul. Então, são 41 milhões de reais que ele vai mandar para o Rio Grande do Sul. E todo mundo, óbvio, né? Cada um de nós colaborou lá. Achei massa. É bom, né? As pessoas também precisam saber dessas coisas boas também. Eu espero que esse dinheiro chegue em boas mãos, chegue para as pessoas certas, né? Para realmente, para as pessoas construírem as casas delas. Não estou a ser, né? Estava pensando aqui, né? Eu gosto que só o Cranco de vocês, hum. Bando de peste. Eu gosto demais. Tá doido, hein? Vocês me dão moral demais, meu irmão. Tá moral do Cranco. Aí, às vezes, eu fico assim. Por tantas coisas, né? Digo assim, cara, existe um... Existe uma galera ali, hein? Que gosta de me ver vencer, tá ligado? Sabe? É um negócio assim, meio que... Eu sinto isso. Não sei se é loucura minha. Não é loucura, não. É tipo assim. Existe uma galera, tipo... Que, às vezes, tá passando por uma dificuldade do caralho. Tá ali, sabe? Tipo, com problemas terríveis. E tá apoiando um cara que... Que tá bem. Tem, mas que eles entendem que não é só sobre... Eu não sei... Não sei lá. É por isso que toda vez que eu... Dou uma desanimada, assim, né? Em ajudar... Eu dei essa palavra, ajudar. Ixi, que palavra chata do caralho. Toda vez que eu penso em dividir. Pronto. Dividir. Toda vez que eu penso em parar de dividir, eu digo... Não dá, não. Não tem como parar, não. Entendeu? Não tem como parar, não, pô. Sabe? Eu só tenho que... Mas, ultimamente, graças a Deus, eu estou acertando muito entre quem eu estou dividindo, né? E, gente... Ei... Fora daqui, das câmeras... Eu divido muito. Não. Seguidor, com gente... Quando eu sinto, né? O negócio também... Quando vê que não vai, não vai. Mas vocês entendem? Tipo assim, eu digo... Eu digo... Ao mesmo tempo, eu digo... Vou apagar de... Mas depois eu digo... Para não. Tenho certeza que eu vou... Quanto vida eu tiver, eu vou continuar dividindo. Mesmo que, às vezes, eu me frustre. Mas eu vou continuar dividindo. Vocês me tornaram uma celebridade, rapaz. Pode... Quem quiser que fale qualquer coisa. Vocês me tornaram uma celebridade popular. Popular. Isso aqui que eu guardo do lado da minha cama. De todas as coisas. Dos shows. Das televisões. Dos... Da capa da Forbes. De todas as viagens. Dinheiro. Carro. Isso aqui, ó. Livro de português. Das escolas públicas do país. Aí eu abro aqui, pô. Eu já mostrei isso umas três vezes. Parece aquela mãe orgulhosa, né? Assim, ó. Livro de português. Para o menino que gostava de português. Do ensino médio. Aí eu recebo várias fotos de alunos estudando. Aí você vem a vida em exposição. Aí tam, tam, tam. Falando de mim, cara. Aí você vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tá ligado? Ó. Tá aqui o meu perfil, né? Que na época era essa foto e tal. Perfil do Carrinhos Mais disponível no Instagram. Aí você vem aqui. Tem mais uma página. Isso aqui tá nas escolas do país, pô. As pessoas estudam. Então, que futuro é a internet, né? Futuro não. O presente, na verdade. É que aí tem questionários, ó. Que elementos do perfil de Carrinhos Maia permitem avaliar seu poder de influência? Compare o número dos seguidores do Maia no YouTube. Considerando os seguidores mais... Tem questionário, pô. Qual é o tema central dos vídeos de Carrinhos Maia, de acordo com a notícia? O que nesse recorte temático gera interesse público? Cara, eu tenho um livro desse, pô. Eu estudava isso, pô. Eu vi... Tá ligado? E sabe? Você tem noção do que tá fazendo parte da história, pô? De um... De um... Sei lá, pô. Você pode me tirar tudo menos. Aqui tem até falando sobre cancelamento. A cultura do cancelamento. Ei, pô. São quatro páginas falando de mim, pô. Da minha história. Da onde eu vim, sabe? Da minha cidade. Aqui, ó. Uns livros de português pelo MEC aí do meu país, pô. Ei. Você é doido, hein? E era a única matéria que eu prestava atenção. Por isso que a diretora botou aqui para o menino gostar de português. Porque eu queria aprender palavras bonitas para falar bem. Por isso que às vezes eu escrevo até... Mas aqui eu erro porque eu digito sem olhar. Mas eu falo bem porque eu prestava muita atenção. E toda palavra difícil. Eu ia lá e perguntava à professora. E toda nota boa que eu tirava era só em português. Porque eu dizia assim, eu não quero saber de geografia, de matemática. Eu sou péssimo em matemática. Geografia, matemática, história. Eu só quero saber de português. Eu preciso falar bem. Porque se eu falar bem, eu vou me comunicar com qualquer pessoa. Era a única matéria que eu prestava muita atenção. E aí, aquele hino nacional do nosso país, tá ligado? E eu estou aqui dentro. Fazendo parte da história do novo. Vocês entendem? Quando eu vejo um... Qualquer crítica besta, digo não. Não construiu algo tão grande assim, não. Não construiu, não. Porra, vocês me devem morar demais, caralho. Vocês é doido. Essa casa tudo, nada se compara a isso aqui, não. Isso aqui eu guardo lá da minha cama. Então, acreditem. De todos os presentes que vocês já me deram, esse aqui, pra mim, é o mais precioso. Não tem carro, não tem joia, não tem status, não tem famoso, não tem avião. Maior que isso aqui. E Deus sabe que eu estou falando a verdade. Sabe, chega daquele... Meu Deus. Meu Deus. Deu certo. Sabe aquela sensação, tipo assim? Deu certo. Deu certo. Deu tão... Deu mais certo do que eu imaginava. Se eu parar hoje de me comunicar, deu certo. Porque assim, eu... Eu estou muito doido. Eu... Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Porque assim, eu não me acostumo. Fico... Sabe? As pessoas estudam, meu. Mandam pra mim, estudando. Isso aqui, ó. Livros que vai passar de uma classe pra outra, de uma geração pra outra. Eu tenho uma menina que mandou pra mim todo um... Como é? Que ela... Que a mãe ainda, ela... Encapou, né? Encapou o livro, né? Comprou um negócio e encapa. Tá doido. Deus, Deus foi... Meu Deus, ele foi muito... Foi muito absurdo. Foi generoso demais comigo, pô. Isso aqui, né? Quem diria, né? Vai passar anos, vou ficar velhinho e não vou me acostumar. Por isso que eu digo. Acredita, colega. Foca só na sua vida. Com muita força. Foca só no que é importante e relevante pra você. Nada tem que ser mais importante e relevante do que os seus sonhos. Nada. Nada. Tudo... Inveja, fofoca, todas essas besteiras. Só perca de tempo. Não seja um fofoqueiro. Só de vez em quando. Quando tiver nada pra fazer. E não seja alguém que... Que perde tempo. Olhando... Pra vida do outro, véi. Não seja. Não seja fraco a esse nível. Sabe? Não seja pequenininho a esse nível. De desperdiçar. Sua única vida. Gastando energia com aquilo que não vai lhe trazer nada de bom. Entendeu? Vai criar estratégias. Vai aprender a jogar o jogo. Vai analisar. Vai conversar com quem. Pode ser o cara que tem o mercadinho da rua. Eu fazia isso. Começa conversando com ele. Depois começa com... Sei lá. Pede a dona da melhor loja da sua cidade. Sabe? Quando eu falo isso, pergunta. Ouve os mais velhos. Ouça os mais velhos. Sempre tem um tempo pra andar. Faça um amigo mais velho que você. Eu sempre fiz. Entendeu? Além de ser muito interessante. Te ensina muito. Começa a seguir só perfis que te joguem pra cima. Que te tragam ideias. Começa a seguir gente que fez algo diferente. Sabe? Vai limpando aí, ó. Tudo que lhe faz mal. Vai... Sei lá. Usa o futuro, né? Usa isso aqui. Pra se comunicar. Que uma hora dá certo. Não importa a idade que você tenha. Não importa. Se você tiver muita fé. E o coração generoso. Deus vai olhar pra você. Vai. Ser ruim pode até... Ter seus resultados. Mas ser bom. É muito melhor. Eu já contei isso pra... Pra maioria dos meus seguidores, né? Você que me segue há muitos anos. Você vai saber disso. Eu era tão fissurado que eu lembro que eu tenho uma escola técnica. Chamada IFAL. Que é aqueles verdinhos, né? Lá é IFAL Alagoas, né? IF Alagoas. Que é IFAL. Mas em cada estado tem uma sigla, né? E aí... Eu consegui entrar no IFAL. E aí eu lembro que tinha... Um... Quem... Tinha um negócio de redação. Que era pra todos os... Os IFs do Nordeste. E aí... Cada IF do Nordeste... Teria um... Meio que fosse um... Quem tivesse a melhor redação... As duas pessoas... É... As três pessoas que tivessem a melhor redação... Iriam ganhar uma bolsa... De 450 reais. Que na imagem... Nessa época... 450 conto. Eu com... 17 anos. E aí eu fiquei muito doido na bolsa. Diz... Caramba... Se eu conseguir... Ganhar essa bolsa... 450 reais... Tô feito. Com 17 anos tô feito. Vou... E era oito meses de bolsa. Eu comprei meu notebook... E já era. E aí... Bicho... Eu comecei a estudar. Aí tem um amigo meu... Que era muito bom em redação. Eu comecei a estudar com ele. Ele começou a me ensinar... Umas palavras... Mais difíceis ainda... Pra mim botar na minha redação. E eu comecei a estudar... Pam... Pam... Acredite se quiser. Era todo o IFAL. De manhã à tarde e à noite. Era de manhã à tarde. À noite não tinha não. De meia à tarde. Todas as turmas participando. Acho que uns... 600 pessoas participando. E eu entreguei minha redação. Pra ele, né? Não tinha que fazer a redação. E entregar o professor. No outro dia... Estou todo desesperançoso. Assim... Aí eu passei... Todo mundo olhando. Todo mundo aqui. Um monte de gente olhando no mural. Quando a diretora foi lá colocar... Pra ver quem tinha passado. E eu desacreditado. Eu disse... Não vou nem olhar. Aí alguém fez assim... Carlinhos, vem cá. Vem o negócio. Alguns dos alunos, né? Aí quando eu cheguei perto... Aí todo mundo se afastou. Parecia uma cena de High School Music. Todo mundo se afastou assim. Quando eu olhei meu nome... Estava em primeiro lugar. Minha redação foi... É... Ixi... Minha redação... Não tinha ficado em primeiro lugar. Eu consegui fazer uma redação... Que ficou em primeiro lugar. E aí eu... Sabe? Aí eu comecei a aplaudir. E aí eu entendi o quanto o estudo era importante. E eu entendi o quanto... E eu entendi o quanto... Que eu me dedicasse... Eu poderia fazer qualquer coisa. E era... E era uma... Redação de português. Às vezes você me vê digitando aqui errado... Gente... Porque eu digito sem olhar. Eu gravo os vídeos... Mas eu sei escrever super bem. E falar bem também. Por isso que estudar é tão importante. Então só pra você entender... Quando eu comecei a gravar os meus vídeos... Eu ainda estudava, tá? Eu estudava e trabalhava. Então eu só larguei tudo... Quando começou a dar certo. Então dá pra você fazer... Sabe? Você focar toda a sua energia em uma coisa. Mas dá pra você dividir com o trabalho. Por enquanto. Pra você não se tornar um vagabundo também. Sabe? Então eu nunca parei. Eu trabalho desde os meus... Oxe! Desde os meus 14 anos já corri atrás. Já gravei carro... Na beira do rio. Tudo eu dava um jeito. Eu me virava. Trabalhava em mercadinho. Eu era vendedor de loja. Tudo. Eu trabalhei em rádio. Trabalhei com político. Com tudo. Sabe? Entregando santinho nas portas. Tudo eu me virava. Desde os meus 14 anos eu sempre tava trabalhando. E aí... E estudando. Trabalhando e estudando. Então... Nunca fui vagabundo não. Sempre fui focado. Então se deu certo na comunicação... É porque eu colocava toda a minha energia nisso. Então é mérito. Estudo. E merecimento. Eu mereci. Porque eu busquei. Eu não deixava nada me atrapalhar. Eu ia pra escola. Eu ia pro trabalho. Eu fazia meus vídeos na internet. O que desse certo primeiro eu tava feito. Entendeu? Então... Se hoje eu fiquei tão grande assim... Né? Do que eu faço... É porque teve muito estudo também. Até na própria internet. Que eu queria comprar meu notebook... Pra ficar olhando... Na época eram os youtubers, né? Youtubers. Youtubers. Sei lá. Que faziam sucesso. Que eram Whindersson. Felipe Neto. Boca Rosa. Um monte desses aí. Aí eu ia lá ficar vendo como é que eles faziam. O que funcionava. Eu comecei a estudar. Passava madrugadas analisando a forma de falar. O jeito de gesticular os bordões. E aí eu cheguei à conclusão que... Que tinha uma coisa... Que faltava neles ali. Tinha um espaço aí que eu podia chegar. Que era colocar... Personagens. Colocar... Eu disse... Ah... E eu analisando eles, né? Eu disse... Ah... Eles fazem os vídeos deles. Só eles. A cara deles. Né? Falando ali pro público deles e tal. Aí eu dizia... Hum... E se eu colocar a minha vizinha? E se eu colocar o cachorro? E se eu colocar todo mundo? E isso aqui e o outro? E se eu... E se eu mostrar a minha pobreza, né? E se eu parar de ter vergonha dela? E se eu mostrar a minha mãe? E se eu não sei o quê? E... E aí foi. Aí eu lembro que assim que eu surgi com seis meses eu... Pelo próprio Instagram eu fui o segundo Instagram mais visto do mundo. Ficando... Ficando na frente do monte de gente. Só perdi Barquinho Kardashian. E aí... E aí... E aí... Obrigado.